Nós, em abril, fizemos um acordo tripartido, Estado, Distribuição e Produtores, para permitir reduzir o IVA para zero num cabaz de 46 produtos alimentares e com a contrapartida e a garantia que a redução desse IVA a zero se traduzia efetivamente numa redução do preço desses 46 produtos ao consumidor final. Recordo-se que na altura muita gente dizia que não ia funcionar, que em outros países tinha havido a redução do IVA para zero e a distribuição com as suas margens tinha comido essa redução do IVA e foi por isso que foi muito importante fazermos este acordo tripartido, porque era necessário reforçar os apoios à produção, era necessário obter da Comissão Europeia essa autorização e autorizou-nos a aumentar em 190 milhões de euros o apoio à produção para procurar mitigar os custos que estavam a sofrer, era preciso a garantia da distribuição de que efetivamente iria repercutir a diminuição da taxa do IVA no preço final e no dia 18 de abril, que foi quando a medida entrou em vigor, os preços desses 46 produtos baixaram 6, qualquer coisa por cento. No mês passado, os últimos dados dizem-nos que os preços já baixaram 9,67%. E portanto é uma medida que felizmente está a ter impacto. Na próxima semana assinalam-se três meses desde que entrou em vigor e queria agradecer a todos o esforço que temos estado a fazer para que este resultado seja possível. É um esforço muito grande para os contribuintes, porque os contribuintes abdicam que uma parte da sua receita seja destinada a esta redução do preço, agradecer à distribuição ter conseguido transpor para o preço final aquilo que foi a redução efetiva da taxa do IVA e mais, e agradecer sobretudo aos produtores pela forma muito corajosa, determinada, como têm contribuído ativamente para conseguirem absorver muitos ou menos dos custos, para conterem e não repercutirem no preço daquilo que vendem, porque sabemos bem que do preço que vendem e o preço que nós consumidores compramos há uma diferença bastante significativa, e não era possível esta redução do ritmo de crescimento da inflação nos produtos alimentares sem o vosso contributo. Obrigado. 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 Obrigado.